E aí galera, beleza? Aqui foi o jogo 83, 3, 9 e 10, estamos aqui para mais vídeos aqui no canal e dessa vez galera, vamos começar aí o último episódio, eu acho, de MoguecoCastro, ok? Eu tenho que ir fazer um negócio aqui, deixa eu ver aqui... Nossa, 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 que final mais triste, triste, as preparações foram completas, excelente, não, agora aqui é o Mogueco Devitoso, você! Nunca poderá entender! Nossa, a voz dele... Acendam o fogo! Sim, senhor! Não! Não! Quer dizer, não! Não! Nossa, gente... Então esse foi o último vez que a gente vai ver um Mogueco Defeituoso, será? Senhorita, senhorita... Hã? Meu Deus... Obrigado! Obrigado! Nossa... As chamas queimaram... O corpo do Mogueco... O corpo do Mogueco Defeituoso foi mergulhado nas chamas... Meu Deus, gente... Nossa... Nossa... Caraca... Vamos pra cá, então... Acho que esse realmente vai ser o último... Eita... Acho que esse realmente vai ser o último episódio, gente... Então tá, deixa eu seguir pra cá... É... A gente vai descobrir os segredos desse castelo, né? Nossa... Nossa, gente... É muito tenso esse jogo... Caraca, moleque... Nossa... Meu Deus... Fazer o que, né? Ok, vamos lá, gente... Vamos subir esse negócio aqui, né? E vamos ver aí o que nos aguarda no fim desse castelo... Será que é o fim ou apenas o começo? Sim, claro! Não, é... Eu vou ficar aqui... Óbvio que eu desejo prosseguir... Andar sete... Saída... Entrada... Ih, rapaz... Agora vai ter mais um flashback, né? Hum... Ixi... Prociuto é saboroso... Lavado seja prociuto... Ah, vou tirar esse prociuto... Se ferrou... Ah, devolva... Se ferrou... Hahaha... Oi... Ir através da porta... Sim... Vamos lá... Ih... Acho que é um... Flashback, né? Hã? Hã? O que que... Meu Deus, daí é o metrô? Essas barras pretas não é de mim... Tanto que vocês podem ver... Tá... Yonaka... Hã? Este é... Este é... O ônibus que eu sempre pego? O quê? Hã? Certo! Eu dormi no trem! Ela acha que foi um sonho... Ela acha que foi um sonho... Então peguei o ônibus... Então... Isso tudo foi um sonho? Hum? Não... A mão dela... Não! Não foi um sonho, na verdade, né? Nossa... Então a gente já tá fora do castelo? Uhul! Drop the base! Beijo... O vídeo vai ficando por aqui, não, Zé? É... Mangueca defeituosa! Ah! Quase no meu ponto! Então tá... Ok! Vamo lá! Eu sou a Yonaka aqui... E agora a gente já tá... Eita! Olha os olhos dela! Nossa! Vamo lá! Ok então! Ok! O ônibus... Ok! Deixa eu vir aqui... E Ana... Ok então, gente! Vamo lá! Vamo descobrir o que que houve aí, né? Eu tenho a minha teoria do que tá havendo, tá? Eu realmente tenho a minha teoria, só que eu vou falar pra vocês no final se ela não for a verdadeira... Ah! Eu cheguei em casa! Meu Deus! Ah! Eu cheguei em casa! Eu até... O que que é Xinyi? O que que é Xinyi? Será que é o irmão dela? Será que é o irmão dela? Bem-vinda de volta, Yonaka! Já faz um tempo... Sim... Você está bem atrasada... Sim, um pouco Meu Deus Achei que você não viria pra casa, sabe? É É verdade É exatamente o que pensou Primeiro, eu cortei suas gargantas Logo não puderam falar Então correram em círculos como insetos Eles se debateram tanto Fizeram uma bagunça na sala Foi um pouco difícil E como você se atrasou, eu pude fazer isso bem devagar Entendo Sim, sim O que? Certo, agora é sua vez, Yonaka Está tudo bem, eu acabarei logo contigo bem rápido Venha cá Venha, agora Sou eu, seu irmão Eu, hein Sai daqui, eu Eu não sou Eu não sou pessoa pra isso, não Eu, hein Sai daqui Capiroto O que que houve, cara? O que que é isso? Isso é verdade? Isso é o vinho? O que que é isso? O irmão dela mata pessoas agora? O que? Digam aí nos comentários Depois que vocês terminarem de ver o vídeo O que? Vai pegar o ônibus, então É Sabia que isso ia acontecer Eu amo meu irmão Muito, muito mesmo Mas Tenho medo da morte Os Morguegos sabiam disso? Morguegos defeituosos também? Eu fugi Eu estava com medo de morrer Então eu simplesmente fugi Hum Meu Deus O que, gente? Gente, estou boiando aqui O que estou fazendo? Morguegos defeituosos me ajudaram a chegar tão longe Mas estou fugindo? Não posso fugir Não posso fugir? Se eu fugir, foi tudo pra nada Por nada Minha irmã e eu não podemos ser felizes É verdade Desculpe, irmão Eu voltarei O que? O botão de descer O que? Meu Deus, cara Eu juro Eu não estou entendendo Nada Por que eu fui pro passado? O que? Por que? Vai ficando rápido Senhor motorista? Hum Eu quero sair Esse é o ônibus expresso, senhorita Meu Deus, olha o Morguegos Você Morguegos Obrigado por embarcar no trem direto ao Castelo Morguegos Vamos levar o pedal ao metal Vamos levar o pedal ao metal Não O que é, gente? Um ônibus está parado Estamos aqui Mataram o motorista? Ai Faleceu Faleceu Reino Morgueco O que? Hã? Fuga Morgue Encontro Morgue Louca Morgue Os 7 Morguecos Morgue Prova final Morgue O que? What? Ei Bem-vinda Bem-vinda de volta Morgue Morgue Do que você está falando? Hã? Este não é o lugar que eu deveria voltar Chefe Mova-o Estou voltando Para minha irmã Não posso perder tempo aqui Espere Espere Por favor Espere Me desculpa Eu fui teimoso Vou me desculpar Só espera Ionaka partiu Em uma caminhada brava Está bravinha? Está exaltada? Então tá né Eu tenho quantos ienes? Zero ien Meu Deus Olha a cara Da Ionaka Meu Deus Uma máquina de vendas Não sei lá Não tenho dinheiro Você já percebeu Que eu não tenho dinheiro? Já não tenho Lineiro Meu Deus O que é isso O que é isso Meu Deus O que? O que é isso? Gente Sangue Não corra nos corredores Não fume Odeio trens Desiste continuar No caminho da falsidade O que foi o caminho da falsidade? Nada, ok Meu Deus, olha a cara da Inanaka Não, abre essa porta O que? Ahn Shinya Yonaka Irmão O quanto você envelheceu? Bem-vinda de volta Quando você se foi, me assustei de verdade Irmão Me desculpe Sua mente está confusa Eu Não irei mais a lugar nenhum Algum Algum dela mesmo Isso é bom de se ouvir Não 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 Irmão Por que? Irmão Por Por que? Por que? Você não fugiu Por que? Por que? Por que eu Quis acabar com tudo isso? Hã? Me desculpe por te causar tantos problemas Não Não é bem assim Estou muito feliz que tenha acabado com isso Irmão 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 Você voltou mesmo? Desculpe Coisas não foram boas Irmão Finalmente Nós finalmente Nos encontramos Bem-vindo de volta Irmão Estou de volta Estou de volta na verdade Ah Boa noite Ele morreu? Ah Estou Ele morreu, cara Muito 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 Feliz O que? Musiquinha nova Tu 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 Acabou Castelo Mogeko O que? Elenco Yonaka Kurai Mogeko Mogeko Defeituoso Mogeko Rei Mogeko Mogeko Tanto estranho Fada do Prociuto Espírito do Sangue Razo Mofuro Mogeko Shinya Kurai Etc O que? Eu não entendi Esse final O que houve? Ela matou Irmão O que? Agradecimentos Especiais Maô Damashi The Matchmakers Vitachi House Tá Esses Negócios Aí Ok Gente Então O que houve? Como assim? Como assim? Nantan Lee Não Watch E você? O que? Criador Deepsea Prisoner Nossa Esse foi um grande jogo Muito obrigado por jogar Final feliz Eu consegui o final feliz Gente Será que tem algum final triste? É gente Eu consegui o final feliz Feliz Eu sou feliz Eu estou feliz Eu sou feliz Felizinho Uhul Sou o melhor cara Uhul Tô balançando os braços Como se eu fosse um Idiota Não que eu não seja Eita Como foi? Foi divertido? Esse livro realmente me traz de volta Eu escrevi, sabe? Era popular no castelo Durante um tempo É um livro A forma de alegria varia Mesmo de pessoa pra pessoa Não é assunto fácil Ninguém pode definir felicidade Não com certeza Pelo menos Eu Não entendo mesmo E você? E sobre você? Ei Isso Sempre foi desse jeito? A sua história Acabou desse jeito? Você ficou feliz? E agora? Certo Yonaka Meu Deus Entendo Acho que não Mesmo você tenha Tá Vou ler normal Mesmo você tenha pensado Ficar melhor com todas aquelas pírolas Meu Deus Ai meu Deus Meu mouse Mas não Se a sua mente se quebrar Não há nada Que Mogetan possa fazer Morra Quebrou Todos juntos agora Quebrou Ei Yonaka Ei Yonaka O que devemos brincar hoje? Hã? Não consegue me ouvir? Fica um pouco cansativo Sabe? Colocar em minha exposição Não é maneiro? Você dorme feliz E eu brinco contigo Não se preocupe Eu sempre estarei aqui do teu lado Durma toda a vida com esse seu alivio Yonaka 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 Venha Vamos brincar Com Mogetan Para sempre Meu Deus Estou com medo gente Muito medo Onde há Mogetan A pesadelo O que? Meu Deus gente Eu já ia finalizar o vídeo O que? Hã? O que que houve? O que que é isso? É o pós-créditos? É o bônus da DLC? É o bônus da pre-order? Isso aí? Suzeira Não, sério O que que é isso gente? Melhor música Mogekov O general preso Seu destino é O retorno do general Bem-vindo ao castelo Mogeko Mogekov Mogeko Mogecos Já faz um tempo Mogekov Eu não quero... Ai meu Deus É quanta coisa Está tudo bem irmão Está tudo bem irmão Hã? Mogeko Castel Gaiden A grande aventura Do general Hashashk Em breve Segundo jogo Confirmado Gente Então tá gente Vai ter um segundo jogo Pelo jeito E é Eu vou trazer ele para o canal Pode ter certeza Deixa eu ir para a sala bônus O que que é isso? Ahu Sala bônus Todos os personagens Que já apareceram Pelo jeito Ó A gente tem aqui Eu vou ler os personagens mesmo Não os Mogeks Tá? Nome O que? Ah o que? Tá bom então Shinya Kurai Que é o irmão da Yonaka Irmão mais velho da Yonaka Algo aconteceu em seu passado Detalhes são incertos Haha Hunting Hehe Quer dizer Um passageiro energético demônio Procurar por Kurotsuno Junto a Match Kurotsuno Um demônio comum de passagem Estava procurando o celular perdido no castelo Mogeko O que importa? Match Uma fantasma que ama bater nas pessoas Recentemente começou a ser uma DJ Te bater até a morte, cara Meu Deus Uma garota com luz no cabelo Uma garota com luz no cabelo Uma colegial passageira comum Uma garota com olhos sem vida Uma colegial normal e de passagem Hanf Hachaski General Ok General Mogekov Haracho Um general nascido em Mogekov Kremlin Não sabe rus Foi sequestrado e aprisionado pela Mogeko Yonaka Comer doce sobre as estrelas Ok Mogeko um tanto estranho He Mogeko Mogeko um tanto estranho Hora do chá Fada do prosciuta Espírito do sangue De sangue Raso Mofuro Mogeko E Nega Mogeko Ok, gente Muito legal Muito legal mesmo Peraí O que tem aqui? Meu Deus Mudar fundo Oh Que legal Mudar música de fundo Que da hora Mudar roupas Ah Olha que da hora Dá pra customizar seu personagem Que legal Vestimenta chinesa Orelhas de gato Traje estranho Haha Fofa Ok, gente Meu Deus Tá Mas se vocês gostaram Vocês gostaram Posso ver vídeos Pré-estreia do novo jogo Ok Mas bem, galera Esse daí eu acho que foi o último vídeo Muito legal mesmo Mas se você gostou Por favor, deixa o seu like aí Muito legal esse jogo Eu vou fazer o próximo jogo E é isso Muito obrigado por assistirem Valeu Fofa Tchau 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 Tchau